Fala aí pessoal, aqui é o Peio de novo e hoje a gente vai fazer, continuar. Pedro, mostra como que é a corrida, porque tem que mostrar... Sim, eu vou mostrar pro pessoal. Eu estou com o segundo episódio da corrida, e dessa vez a gente vai de carro. A gente tentou fazer outro vídeo, mas de moto é muito difícil, então teve que cancelar o caminho, cancelar do moto. A gente vai fazer de carro, olha. Olha, eu vou mostrar o caminho pelo mar, depois pelo carro. A gente vai vir por aqui, a gente vai vir aqui. Vem aqui, vem aqui, a gente vai subir a colinha, passar por aqui e vir aqui de novo. Ok. Vai lá, 3, 2, 1, começou! Ô, Pedro, não começou, para, para, para. Não começou, vem, vai naquela rampa e você vai ver o caminho. Vou lá, Pedro. Eu vou destruir esse cara, tipo, nisso, porque era meu, assim. Então, eu sei que é só o caminho. Eu vou vir aqui, que agora tem que ir aqui. Olha, daí, aí. Pera, Pedro. A gente vem aqui. Pera, Pedro. Vai, cara. Eu não sei. Eu também espero pegar o carro. Eu não vou com esse carro, avisando. A gente vai vir aqui, tá vendo? A gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Não sei quanto que é, Pedro, gente. A gente entra aqui, a menina, a menina. A gente faz. Aposta que ainda estão vendo. Vai, vai, a gente vai vir aqui. Tá vendo? E aí É, tem algumas cascas de relaxa Tem certeza que tem um tesouho secreto aqui? Pegar aqui, e vai e sai o negócio de novo Tá com? Tá com? Eu vou mudar no cabelo Tá com o caminho? Já começou Não, não Tudo bem, o que isso aconteceu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vinha, vinha, vinha Ah não, eu bati na árvore Tem certeza que tem um tesouho secreto aqui? Eu bati na árvore Tchau, tchau, tchau Eu vou quebrar meu carro assim Meu Deus Meu Deus Eu também vou quebrar Eu vou ver se é a sua filha Ai pai Eu já tô no segundo a volta, você nem tá no segundo Eu já tô no segundo Acosta que ainda tão vendo sem papel Vai, vai, vai Eu não estou no segundo a segunda Não, não vale Não vale isso Não vale isso Não, não vale isso Vai, vai, vai Não, não vale isso Não, não vale, vai é a gente só que a gente tá bom é isso eu só vou terminar essa corrida Vai, vai, corrida, corrida, corrida Corrida, 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 corrida Corrida, corrida, corrida É só você virar Virar de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá E eu venci De novo Vai, gente, espero que vocês tenham gostado